Oi gente, tudo bem? Voltei hoje, porque chegou o meu pedido da Natura, minha caixa tá lacradinha aqui, e no caso desse pedido não é o do site da consultora presencial não, eu comprei no site da Rede Natura, tá? E antes que alguém me pergunte, eu sei que ninguém vai perguntar, mas antes que alguém me pergunte, vou matar logo a curiosidade do povo, porque eu queria falar desse meu batom, essa cor aqui, não consigo enxergar, tá muito pequenininha aqui, né? Mas é esse aqui, ó, da Luizense, Luizense, mate, esse rosa aqui, cheguei, minha filha que me deu, ela ganhou de presente de aniversário do padrinho, mas ela não gostou muito, então ela me deu, e ele é assim, ó, super seco, e esse rosa, assim, tipo, cheguei, então, cheguei chegando. Não vai aparecer muito no meu vídeo, porque eu tô gravando com a câmera do meu computador, e a imagem não é muito boa, mas eu tô usando o pó compacto, que eu adoro, gente, adorei esse pó compacto da Natura Faces, o meu é bege, tá? O meu tom de pele aqui, amarelada, o meu tom é bege, e assim, ele fica super discreto no teu rosto, mata aquele brilho, né, de pele, fica muito bom, tá? Ele vem com esse negocinho aqui de aplicar, você passa, fica tudo certo. Eu não gosto de usar muito isso aqui não, tá? Mas eu uso. Aliás, eu uso de vez em quando, eu prefiro usar uma esponjinha dessa aqui, ó, da Macrylan, minha, tá? A minha tá até toda destruída, eu gosto de aplicar com essa esponjinha, um pó compacto. E blush também, não vai aparecer meu blush, mas eu tô de blush, tá? O blush é esse aqui, rosa 1, da linha Aquarela, da Natura Aquarela, tá? Mas eu não tô de sombra, tá? Só passei uma mascarazinha aqui assim, a máscara que eu tô usando é excelente, tá? Não é porque eu tô usando não. Essa máscara aqui, nossa, vai dar pra ver? Ó, Avon Super Shock Max. Essa máscara aqui é muito boa, muito boa mesmo, tá? Você aplica, reaplica e fica com os cílios assim, ó, de boneca. Tá bom? Então, só isso. Agora vamos ao pedido, vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa, ver o que chegou aqui. A caixa é muito bonitinha, tá? Olha a caixa da Rede Natura, é essa, linda, tá? Muito bonitinha, você pode até guardar, ó, usar pra outras coisas, porque é uma caixa resistente. E vamos lá, vamos ver o que foi que eu pedi. Ih, tá bem lacrado, gente, assim que eu gosto. Um plástico aqui, ó. Senhor, muito cordioso. Tem que editar esse vídeo. Vamos ficar grande. Porque tem gente que reclama, sabe? Ah, é mais rápido, não sei o quê. Cara, tá com pressa? Não assiste o vídeo. Espera ter um tempinho livro pra assistir. Ah, eu bloqueio logo essas pessoas. Então, vamos lá. Eu tinha que ter pego realmente alguma coisa pra ajudar a abrir isso aqui, uma faca. Tá bem colocado o negócio. Quem faz vídeo sabe que editado é trabalho, né? Já tô até suando aqui. Ah, o meu cabelo, gente, meu cabelo, ele... Eu fiz botox nele ontem, tá? Por isso que ele tá assim, escorrido, mas ele não analisei não, tá? Então, vamos lá. O queridinho desse final de semana chegou a faltar. Inclusive, pra mim não aparece mais, tá? Como disponível. Eu tô vendo que algumas aí da rede Natura de minhas amigas, elas... Aparece pra elas como disponível, mas pra mim não. Tá bom? Pra mim já acabou. Eu acho bom que tenha acabado, porque aí compra comigo, né? Compra comigo, Kayak Urbi. Foram só quatro que eu pedi pra mim. Tá? Pro meu estoquezinho de Kayak. Beleza? Então, quem quiser, ó, eu tenho, tá? Beleza. É... Eu cheguei a comprar também. Eu não lembro de ter pedido isso, não. Um... Shampoo. Vou até ver depois. Shampoo suave. Mamãe bebê. Devo ter pedido sim. Tá bom? Tá aqui. Foi só um desse. Pedir esse sabonetezinho aqui. Erva doce. Delicioso. Né, gente? Quem gosta de erva doce, sabe que esse sabonete aqui é... Massa, né? Então, eu pedi três. Pedir também... Isso aqui é muito procurado. Porque é um preço... Sai por um preço bem legal. O pessoal prefere aquele da Tampa Pump, né? Mas... Esse aqui tava com um precinho muito bom lá, não na rede. E eu comprei desse. É... No caso, eu pedi... Frutas vermelhas. Aqui. O pessoal prefere esse aqui. E esse aqui é de cliente. Eu aproveitei o desconto, né? Aqui. O cupom de desconto e já aproveitei e pedi pro meu cliente. E o resto eu incluí pra... Tá vendo mesmo pra fazer kit. Tá? Eu pedi também um algodão. Bem lacradinho dá pra sentir o cheiro. O algodão... Esse aqui é... O algodão e tudo frutas vermelhas. Ai, mensagem chegando. Por isso esse barulhinho. Mensagem. WhatsApp. Aí vem, tá? Quem comprou no site... Vocês sabem aí que... Quer dizer, algumas pessoas sabem, né? Que tava dando a amostrinha do Ecos frescor. Ui! Aí vem as minhas três amostrinhas. Tá? Posso estar oferecendo pro meu cliente pra experimentar. Ou, sei lá, de brinde, né? Comprei também uma... Essa válvula, né? A válvula porque eu tenho aí no meu estoque... Águas de peônia. Jardim Águas de Peônia. Que é aquela... Aquele frasco de 150ml. Aí eu comprei a válvula. Caso o cliente queira a válvula, eu já tenho. Tá com preço legal. E vem também, ó... Amostras do Kayak e Aventura. Tá? Pra você entregar de brinde pra seus clientes. E só, gente. Mais nada. Tá? É isso aí. Eu tô esperando chegar mais duas caixas da Natura. Uma foi pedida do meu marido. E o outro foi pedido de uma amiga. Então... E chegar a caixa da válvula que tá prevista pra chegar hoje. Então, esse vídeo é do primeiro pedido que eu fiz do meu site, da minha rede Natura. Procura aí, ó. Consultora... Simone Santana Consultora. Procura aí meu nome. Simone Santana. Eu vou deixar no box de descrição desse vídeo o meu endereço. E assina o meu canal. Se você quiser também me adicionar no WhatsApp pra receber os cupons de desconto do meu site Rede Natura. É só assinar aí. É só mandar uma mensagem pra mim. Vou deixar também o meu endereço de... Aliás, o meu número de telefone. Pra que você possa também estar recebendo aí as minhas notificações. Tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo.